Onde Plácido Flamingo e Enio apresentaram a emocionante e divertida canção do Pra Cima e Pra Baixo Da ópera do mesmo nome Essa canção Como a ópera conta a história de um flamingo, o seu amigo E seus altos e baixos Não faz muito sentido, mas é muito divertido de assistir E agora, Plácido e Enio Enio, meu amigo, aonde você vai? Eu vou aproveitar e me sentar Boa ideia Se você se sentar, vai ver que eu também vou me sentar E quando se levantar de pé, eu vou ficar Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo, pra baixo e pra baixo e pra cima de novo Se você subir a escada, eu também vou subir E quando descer, com certeza, eu vou te seguir Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima de novo E quando escalar a montanha, eu também vou escalar E quando descer, eu chore, pois eu estou em casa Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo, pra baixo e pra baixo e pra cima de novo Abaixe as cortinas porque a ópera vai terminar E aí, levantem de novo porque vamos cumprimentar Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo, meu povo Pra cima e pra baixo, pra baixo, pra baixo e pra cima de novo Pra baixo, pra baixo, meu povo Pra baixo, meu povo Pra baixo, meu povo Pra baixo, meu povo